Eita, meu Deus, ó! Dessa vez o Bolsa Família deu pra comprar meu fundo de coisa, que felicidade! Eita, que benção, senhor! Ainda deu pra comprar o lanchinho do menino, a garavinha, um biscoitinho, meu pai, ó pra isso! E ainda os quesucos do menino! Ô, senhor, obrigada, viu? Ai, esse mês o Bolsa Família deu pra comprar coisa, viu? Olha! Ai, comprei sapato! Mês que vem comprar as roupinhas! Ai, que linda! É, meu Deus! Ai, que linda!